Tem uma coisa que eu acho muito legal por trás dessa história de fazer o próprio instrumento em casa, no terreiro, que é você mostrar para a criança que ela pode fazer. Você abre uma janela para ela, dizendo, olha, faça o seu também. Ela se aproxima muito, se identifica muito com o instrumento, porque exatamente é uma coisa que está ao alcance delas, é só a gente ajudar e ensinar.